A polícia militar de Pouso Alegre prendeu um homem suspeito de traficar drogas. Rapaz, às margens da Fernão Dias. Segundo a polícia, ele usava um carro de luxo para entregar os trem, rapaz. Um carrão de luxo? Aí que é aquele negócio, antes de chamar a matéria. Carrão de luxo é carro caro, né? Carro caro. Se o carro está no nome dele, se o Ademir Santos fosse o presidente da República, com a palavra, vem cá, Belinha, o senhor, excelentíssimo presidente da República, Ademir Santos. Por favor, venda esse carro agora, o preço que for, se tiver no nome desse caboclo aí que está com essas drogas, venda agora e entrega o dinheiro para o município, para comprar remédio, para comprar comida, para dar para as pessoas que precisam, agora. Falou o presidente Ademir Santos. Roda aí. A polícia militar abordou o homem de 29 anos que estava em um carro de luxo, abastecendo as margens da Fernão Dias. Ao passarmos próximo ao autoposto de Fernandão, avistamos a Mercedes 6080 de cor branca, realizando o abastecimento no interior do posto. Iniciamos a abordagem. Ao realizar a abordagem, o indivíduo assustou-se, né? Tendo em vista que provavelmente ele já estava no flagrante, percebeu que seria abordado. De acordo com a PM, com ele estava cocaína e dinheiro. Ao desembarcá-lo do veículo, localizamos no bolso traseiro da calça, do lado esquerdo, seis papelotes contendo substâncias semelhantes à cocaína. E durante busca veicular, foram localizados a quantia um pouco maior de R$ 1.514. Os policiais, então, foram até a casa do homem e no local mais drogas foram encontradas. R$ 1.152 papelotes de cocaína, além de dinheiro. R$ 16.114,00, que são a quantia encontrada com ele no veículo e mais a quantia encontrada na residência dele, no bairro Santa Rita e Pozo Alegre. O carro de luxo sempre chamou a atenção dos moradores, vizinhos do suspeito. Ao fazer a verificação veicular, foi constatado que ela é um veículo blindado. Não conseguimos identificar o nível da blindagem, mas pela espessura dos vidros, dá para perceber que seja uma blindagem alta.